Fala galera do canal, se você ainda não é inscrito já se inscreve aí, beleza? A gente está aqui com mais um vídeo de Roblox no canal, estou trazendo aqui mais um vídeo de Anime Leste aí gente E finalmente vou conseguir pegar a Tatsumaki, uma personagem muito bom para Raid, muito bom para Story Mode, muito bom para Infinite Mode e é muito bom para tudo Como vocês estão vendo aqui, Celestial Pit 249 de... ou 240 de 249, já consegui pegar a Greenspy, que é uma personagem muito topzera E com certeza eu vou conseguir aí pegar esse personagem aqui, já peguei por causa... eu peguei no Pit gente, é muito complicado pegar esse personagem Peguei um lendário aqui, a Plagman né, eles colocam o nome dos personagens, claro para não dar copyright, para não dar direito autoriais E agora eu estou com uma personagem super top, super incrível, eu vou tirar aqui, obviamente vou tirar esse personagem aqui Agora eu vou colocar a Tatsumaki aqui, vou estar trazendo um novo código aí para vocês, com todos os códigos ativos para vocês, funcionando perfeitamente E vou estar trazendo uma showcase incrível, uma showcase sensacional desse novo personagem Hoje eu não estou sozinho, eu estou com o Juan, fala aí Juan Sim gente, parece que o Juan caiu aqui, então eu vou gravar aqui, mas é o seguinte, é o seguinte galerinha Eu vou estar trazendo aqui, rapidão aqui, tentar pegar aqui várias coisas incríveis, deixa eu ver, deixa eu ver, eita, estou com 17 re-holes Vamos selecionar o personagem, ok, vamos selecionar a Tatsumaki aqui gente, a Green Spare Vamos clicar re-hole né, vamos estar, acelerar, tomara que eu pegue um personagem, é, quer dizer, é, uma passiva boa, que é a Glitch né A Glitch, o Avatar, o Overlord, a Shinigami, ou até a Interpretation, que é 0,3%, mas com 13 techniques Techniques é fácil, que é no caso, chard, né, muito fácil de você conseguir, é só você fazer as missões diárias É também você fazer aí, é, a Vulture, a Vulture dá o que? Vulture, Vulture, Vulture 2,0, é, mas é, vou deixar isso aqui gente, enquanto isso É, 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 por enquanto gente, porque aqui ó, vamos clicar, não, vamos deixar a Vulture aí Então, é o seguinte, pra vocês conseguirem aí muitos chards aí, muitos techniques Vocês só precisam usar os códigos e também vocês está, simplesmente, simplesmente e, obviamente, fazendo as missões, as quests, ó Tem as quests de story, tem as quests de, é, é, as quests de permanente, que é essa quest aqui, ó, tá vendo? É, 3.300 gold, eu tô com 5.867, é, esmeralda, que no caso se chama gemas E também vou evoluir alguns personagens, como vocês viram que teve, na atualização, veio muitas coisas incríveis É, então é o seguinte, vamos ser mais enrolações, ser mais delongas, vamos trazer aqui um novo código aí pra vocês Um novo código secreto, um novo código incrível, e hoje eu vou estar falando como vocês formar a FK, gente Formar a FK, você vai conseguir muito, é, esmeraldas e muitas, muitos chards, beleza? É muito simples, é só fazer muitas redes aí, e você vai estar conseguindo, beleza? Então, clica em codezinho, vamos colocar os códigos agora pra vocês Primeiramente, e o próximo código é KikRestart Esse código, gente, ele vai te dar, ó, se o código não estiver funcionando, você vai simplesmente, é, num, é, num Um, num servidor privado, KikRestart, ponto de exclamação Esse KikRestart vai dar mil esmeraldas, 150 esmeraldas e 10 re-rolls, 10, é, 10, é, é, chards, né? 10 chards aí pra vocês, vamos lá, coloca mais um Então, gente, vamos, mais um código pra vocês, mais um código incrível Esse código, como eu falei pra vocês, War, não, é War, não, do jeito que tá aí na tela do seu celular, do seu tablet, do seu notebook Do seu PC, e, e, aí, ó Arrows, revamp, son, e, tá Você vai ganhar 750 esmeraldas e 10 re-rolls, esses códigos já usei todos, então, por isso que não está aparecendo Quer dizer, código inclamado, quer dizer, código usado ou não existe, então, código usado Então, vamos colocar mais um código, mais um código pra vocês Solo, parte 2, sum Solo, parte 2, sum É, gente, e, aí, no final, tem isso aí, ponto de exclamação, e, aí, ponto de interrogação Então, tem ponto de interrogação e ponto de exclamação Então, solo, parte 2, sum Mais um código aí pra vocês, que vocês vão ganhar muitas esmeraldas e muitas coisas incríveis Que, no caso, é re-rolls, é, chards Mais um código aí pra vocês Coloca aí o código Q-O-L UPDATE Q-O-L UPDATE 2 Ponto de exclamação no final Mais um código sensacionalmente pra vocês Sem mais enrolações, sem mais delongas Vamos clicar em TPS Vamos clicar em STORY E vamos ir aqui no STORY MODE que eu falto Eu acho que eu falto, basicamente, eu falto aqui A... Completar aqui, agora só A HEROACION ASSOCIUM Depois eu vou num modo Ó, tá vendo, já completei a SUPER HEROACION Agora eu vou na HEROACION Aí tem inglês sensacionalmente, muito bom, meu, né Eu tô aqui no título FREAKLIN, né Esse título Você consegue através de play total por 420 minutos nos jogos Eita, eu não equipei esse título Depois eu equipei qualquer um título aí que eu quiser Claro, dependendo do que eu ganho, né Então, esse personagem A Tatsumax A Tatsumax é um personagem que Siga o diga de passagem É um personagem que dá pra vocês Se você se colocar A melhor passiva do jogo Você vai simplesmente conseguir fazer A ZRAID A STORY MODE A INFINITIMODE não Porque INFINITIMODE tem que ser personagem que dê muito dano E... É... E quem... Ó, gente Só coloca aqui, gente Olha que personagem Sensacionalmente Ela é 4,22 segundos Ó O range dela É sensacional O range é 56.2 É muito top E olha que eu não tô com a passiva boa 3 segundos de ataque 5% aí de... É... É... Eita De crítico, né 5% de crítico E claro E se vocês... Ó Se vocês tem noção Se colocar dois personagens dela Da Tatsumax Ó Esse personagem verdinho aqui É o melhor personagem do jogo pra mim Obviamente Que tem muita gente que tem Outras escolhas Obviamente Que tem gente que vai dizer Ah Marcos Eu... Tal personagem é bom Tal personagem é incrível nesse jogo Mas não, gente Eu gostei demais Porque Além de você colocar aqui O Spindel Ego Se você quiser fortalecer aqui O Spindel Ego Ou A Personagem A Aydon Aqui, ó Pronto Você só vai Fortalecendo Ela vai atacando rapidamente Aí vocês me perguntam Ah, Marcos Mas Quantos personagens podem colocar Da Tatsumax? Vamos ver Vamos lá Ó 1, 2, 3, 4 Eu acho que é 4 Vamos ver É... 3 personagens Personagens que vocês podem Estar evoluindo Rapidamente Porque, ó Além de dar Ela é aéreo Ela ataca Se ela fosse Fua o E, ó O E de Tornado Ela aumenta muito Só que os 3 O segundo pro ataque, gente É que é que vale Essa personagem Tá vendo, ó É porque tá no modo normal, né? Mas no modo extremo Que é mais difícil Mas no modo normal Você vai conseguindo Evoluir Esse personagem Incrível E conseguindo formar Com o Spindel Ego E várias As outras formas Que você tem Como conseguir Como eu disse pra vocês, gente É uma personagem Sensacional Então Eu recomendo muito Recomendo muito Vocês pegarem Este personagem Porque Além de você Fazer Solo É... Você só precisa De 15k Ou 17k De... É... De esmeraldas De gemas Pra você estar Conseguindo pegar Estes personagens Beleza? Então Além de você Fazer Story Mode Solo Se não vai precisar De ajuda De nenhum Ninguém Né? Porque muita gente Ah, Max Eu preciso de ajuda Em tal lugar Comenta nos comentários Se vocês querem ajuda Eu vou estar ajudando Mas se você pegar Esse personagem Não vai estar Precisando De ajuda De ninguém Só evoluindo Porque, ó Tô com o Spindel Ego Tô com a Aido Ainda falta Eu pegar Os outros personagens Da atualização Mas eu vou pegar Fazendo as missões E conseguindo Muitas as esmeraldas E pegando Vários outros personagens Quer mais vídeo De anime Last Stand No canal Comenta aí Nos comentários Hashtag Eu quero Hashtag Eu quero Anime Last Beleza? E vamos chegar Rapidão A 80k De inscritos Pra gente Estar evoluindo Muito o canal E trazendo Muitas novidades Aí pra vocês Beleza? Então, enquanto isso Eu tô aqui Formando A Tatsumax Eu esqueci Eu esqueci de colocar Unit EVFX Olha só Gente Olha só Agora Olha só Que personagem Sensacional Ataca Automaticamente Muito rápido Olha Tá dando 12k O pre-grade Em 13 pre-grade Que deu Que eu dei Que eu dei Né gente 13 pre-grade Que eu dei Já tá dando Muita Olha só Gente Em 13 pre-grade Já tá 12.3k 62.5 de range Então Olha Recomendo Recomendaria Demais Gente Olha Pega no mapa Completamente Quase Toto O mapa Que Personagem Sensacionalmente Muito top Muito incrível Assim que vai evoluindo Tá vendo Tipo 3 segundos Gente 1 2 3 1 2 3 Então vai tacando Muito rápido Em 12 segundos Ou em 12.3k Aqui ó 5.38 Ainda tá passando E ainda E sem o buff Sem o buff Da idol Então ó Mais um personagem Já vou evoluir Mais um pouquinho Tá vendo O pre-grade 1 Tem o pre-grade 6 O pre-grade Tem Total de kills 14 Esse aqui Total de kills 168 Olha só Gente Que Que é isso Que é que é isso Olha Olha Que Tornado É esse We are Meu Deus Isso é fora do mal E o wave Claro ó Não correu Nenhum risco Nenhum risco De eu perder Aqui Então dá mais O pre-grade O pre-grade 4 O pre-grade 4 Ele aumenta Aqui Já tá 23.3k De damage De dano 62.5 De range E 3 segundos De ataque 3 segundos Curatec Fenomenal Eu vou tratar Trazendo Outro vídeo Hoje Ainda Tá Trazendo Outro Vídeo Incrível Olha só Galera Que Esplêndido Deixa eu ver Aqui 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 Ok Ok Pronto Mais um Mais um Então Pro vídeo Não ficar Muito longo Deixa o like Compartilha Se inscreve no canal Ativa o sininho E Valeu